Ao Torismo Arbots Brasil Música Música Sou brasileiro, sertanejo, forrozeiro Vou mostrar aos estrangeiros que sou bom de futebol Jogo no gol, mas o volante sempre é forte No vacilo, na defesa, sou jogador do melhor Sou brasileiro, sertanejo, forrozeiro Vou mostrar aos estrangeiros que sou bom de futebol Jogo no gol, mas o volante sempre é forte No vacilo, na defesa, sou jogador do melhor Na seleção brasileira, sou um terror Juntos, canteio, cabeceio, faço gol Bola na rede, sou canarinho Bola no canto da coruja e faço ninho Nascido, nação verde e amarela Explode a galera Com um brito de gol Nascido, nação verde e amarela Explode a galera Com um brito de gol Sou brasileiro, sertanejo, forrozeiro Vou mostrar aos estrangeiros que sou bom de futebol Jogo no gol, mas o volante sempre é forte No vacilo, na defesa, sou jogador do melhor Sou brasileiro, sertanejo, forrozeiro Vou mostrar aos estrangeiros que sou bom de futebol Jogo no gol, mas o volante sempre é forte No vacilo, na defesa, sou jogador do melhor Na seleção brasileira, sou um terror Juntos, canteio, cabeceio, faço gol Bola na rede, sou canarinho Bola no canto da coruja e faço ninho Nascido, nação verde e amarela Explode a galera Com um brito de gol Nascido, nação verde e amarela Explode a galera Com um brito de gol Nascido, nação verde e amarela Explode a galera Com um brito de gol Brasil, nação verde e amarela Explode a galera com um grito de gol